Fala galera, tudo beleza? Estou trazendo aqui pra vocês duas celebridades, uma ao lado do outro aqui, como vocês estão vendo O Galaxy S9 Plus e o Xiaomi Mi 9T Dois smartphones que hoje você consegue comprar praticamente na mesma faixa de preço, né? Ali R$1.700 a R$2.000 Eu vou contar alguns detalhes aqui sobre cada um deles nesse vídeo que talvez tire a maioria das suas dúvidas ou te deixe mais confuso ainda Vamos lá! Pois bem pessoal, eu tenho recebido algumas perguntas no meu direct, no meu Instagram De pessoas que querem comprar um smartphone até R$2.000 Qual celular eu recomendaria pra essa pessoa? Qual a melhor opção? Eu geralmente estou recomendando esses dois smartphones E aproveitando a oportunidade que eu estou com os dois em mãos, vou contar um pouco sobre cada um deles aqui nesse vídeo O que a gente pode falar sobre cada um desses dois smartphones? O Xiaomi Mi 9T é o smartphone atual, né? Foi lançado recentemente Hoje você consegue comprar ele a partir de R$1.700, né? Esse valor vai pra versão de 64GB Já a versão de 128GB aí custa um pouco mais de R$2.000 Principalmente na loja que a gente sempre recomenda, que é a Amazon Brasil Inclusive estou deixando o link dos dois smartphones aqui na descrição do vídeo Então se você escolher o Xiaomi Mi 9T na versão de 128GB Ele vai bater de frente com o Galaxy S9 Plus Que na versão de 128GB também está custando praticamente o mesmo valor Você vai encontrar em algumas lojas, né? Ou pra mais ou pra menos Mas a faixa de preço é semelhante um com o outro Então o Xiaomi Mi 9T é um aparelho atual Porém ele tem um processador um pouco inferior se comparado ao que vem no Galaxy S9 Plus Por outro lado, o Galaxy S9 Plus é um aparelho do ano passado Foi lançado no ano passado, né? Já tem o Galaxy S10, né? Substituindo ele Mas hoje em dia é um aparelho que ainda a galera procura muito Justamente por causa do seu preço, né? É um aparelho que ainda é considerado um topo de linha No entanto, hoje você consegue comprar ele por cerca de R$2.000 Então é também uma boa opção, né? Então por isso que tem muita gente com dúvida se comprou o Xiaomi Mi 9T Uma atual Ou o Galaxy S9 Plus do ano passado O objetivo desse comparativo aqui é falar de forma objetiva Sobre cada um desses dois smartphones Pra vocês não ficarem com mais dúvidas do que provavelmente já estão Geralmente a gente faz vários comparativos aqui E a galera só vem dizer pra mim que tá mais confuso ainda Tá mais em dúvida ainda Então vou tentar ser o mais objetivo possível E um ponto a se observar através do display desses dois smartphones É que vocês podem ver que não tem nenhum tipo de notch Não tem nada incomodando o display desses dois smartphones O que torna esses dois smartphones perfeitos pra consumir conteúdo Porque não vai ter perfuração ali na tela Não vai ter notch Aquela coisa que realmente incomoda muito as pessoas Com relação ao design, como vocês podem ver São bem semelhantes, né? Porque são dois smartphones construídos em vidro Então com relação ao design Eu acho que vocês realmente vão ficar em dúvida Porque cada um entrega aqui características únicas Entre um e outro Mas vai do gosto de cada um Eu preferiria aqui Não tem como preferir aqui Os dois smartphones são realmente bonitos Se eu escolhesse o Galaxy S9 Plus por causa do design Eu estaria de boa Se eu escolhesse o Xiaomi Mi 9T Eu também estaria de boa Porque são dois smartphones muito semelhantes Vocês podem notar que a diferença principal está no módulo da câmera Como vocês podem ver aí Aí a gente vai falar sobre o software agora O software dos smartphones é uma coisa que me incomoda muito Uma das coisas que eu gosto muito no iOS É a questão do sistema operacional Um sistema fechado Um sistema mais enxuto, né? Não tem muitos aplicativos Não tem muita função O sistema não é poluído É uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de uma coisa mais organizada Mais enxuta Por outro lado O sistema que vem no Galaxy S9 Plus É um sistema meio poluído, pessoal Eu realmente fico perdido Na interface de usuário dos áparos da Samsung Por causa do sistema Tem muita função misturada ali Que realmente você fica meio perdido Em alguns momentos Mas de forma geral, né? Por outro lado É um sistema bem completo Você não vai sentir falta de nada, né? Porque tem muitas funções realmente úteis Para vocês ali E funções nativas, né? A gente não precisa nem mencionar isso Por outro lado A questão do software do Xiaomi Mi 9T Ele vem rodando a MIUI, né? Que é uma modificação de interface de usuário da Xiaomi Baseada no Android Esse aqui está rodando a versão Android 9, né? A MIUI 10 ponto alguma coisa Baseada no Android 9 Vai receber Já está listado para receber A MIUI 11 Baseada no Android 10 O que é muito interessante também Assim como o Galaxy S9 também, né? Porque é um aparelho top de linha Vai receber atualização tranquilamente Com relação a isso Você não precisa se preocupar, né? Mas a interface de usuário da Xiaomi Me chama muito mais atenção Do que a da Samsung Porque ela não é tão assim Tão poluída, né? Está recheada de recursos, né? Nativamente Mas não é tão poluída Como a do Galaxy S9 Plus Outro detalhe, inclusive Sobre o design desses dois smartphones É que vocês podem ver Que o Galaxy S9 Plus Ele tem aqui O sensor de pressão digitais na traseira Já o Xiaomi Mi 9T Ele não tem sensor de pressão digitais na traseira Porque esse tipo de tela aqui A AMOLED é justamente Para colocar o sensor de biometria Abaixo do display Uma coisa também muito prática, né? Tocou aqui na tela Já desbloqueou Eu particularmente Não encontrei nenhum problema Aqui com relação ao desbloqueio De pressão digitais Aqui nesse aparelho Eu achei bem eficiente E cumpri muito bem O seu papel Pulando para o hardware É outro ponto interessante Hoje você vai precisar De um celular Com processador topo de linha Se você for daquelas pessoas Que precisa muito jogar Aqueles jogos Com gráfico máximo Com gráfico no extremo Sabe? Se você não for dessa pessoa Não há com o que reclamar Com relação ao processador Do Xiaomi Mi 9T Porque com relação ao desempenho Utilidade De uso de aplicações Durante o dia a dia Você não vai notar Absolutamente Nenhuma diferença Entre um e outro aqui A diferença principal Com relação ao processador De cada um deles aqui Está na questão Dos gráficos dos jogos Fora isso É muito semelhante Não tem aqui Um mais rápido Que o outro Porque a questão Da velocidade E abertura De alguns aplicativos Depende muito Da otimização Do desenvolvedor É por isso que vocês Sempre veem aí Os aplicativos Que você utiliza Sempre está saindo Uma atualização Porque o desenvolvedor Está sempre lançando Alguma atualização Para corrigir algum problema De desempenho Execução Essas coisas todas Ainda mais porque O Android é um sistema aberto Então ele tem muita Fragmentação Nas últimas versões Isso melhorou bastante Mas ainda De vez em quando Você se depara Com um aplicativo Que a não sei o que Determinado aplicativo Parou de funcionar E você é obrigado A fechar e abrir de novo Então tem esse problema O Android Mas com relação ao desempenho É perfeito Em cada um desses dois smartphones O Xiaomi Mi 9T Tendo o Snapdragon 730 E o Galaxy S9 Plus Tendo o processador Snapdragon 845 Com relação ao desempenho Usabilidade Empate aqui geral Com relação a rodar jogos Num gráfico extremo O Galaxy S9 Plus Leva vantagem Mas se você não é Das pessoas que jogam Não vai fazer a menor diferença Outro detalhe Que chama muita atenção Da galera Na hora de comprar Um novo smartphone São a questão Das câmeras Pessoal Porque Hoje como eu falei É um aparelho atual Então ele tem Uma configuração Tripla de câmera São três sensores Aqui que vai fazer uso Para você que gosta Muito de tirar foto É perfeito Porque ele tem Um sensor principal De 48 megapixels Aquele segundo sensor Que você tira a foto Com o ângulo bem aberto Para mim o celular Hoje ele tem que ter Esse sensor de câmera E o terceiro sensor Que é o sensor de zoom Já o Galaxy S9 Plus Por outro lado Ele tem um sensor duplo Inclusive você só consegue Utilizar aqui Basicamente Uma câmera só Individualmente Porque a segunda câmera É geralmente para ajudar Nas capturas No modo retrato Então É como se ele realmente Tivesse só apenas Um sensor de câmera Só uma câmera Mas embora ele tenha Apenas um sensor de câmera Ele não vai Deixar a desejar Com relação a gravação De vídeo Com relação a captura De imagem Ele consegue capturar Imagens muito semelhante Ali ao Mi 9T Eu não considero O Mi 9T Estando na frente Do Galaxy S9 Plus Com relação a qualidade De imagens Ele só vai estar na frente Porque ele tem um sensor A mais Tem dois sensores a mais De câmera Mas não que a qualidade Do Mi 9T Seja melhor que o Galaxy S9 Plus Com relação a gravação De vídeo Inclusive O Galaxy S9 Plus Vai levar vantagem aqui Por causa da estabilização Que é muito boa Nos Galaxy Especialmente Na captação de áudio Você vai notar Uma diferença absurda Na captação de áudio Principalmente Se você estiver Em ambiente muito barulhento Sabe Com os graves Muito intensos Os aparelhos da Samsung Leva mais vantagem Para a reprodução E para a criação De conteúdo audiovisual A Samsung aqui Leva vantagem Por causa dos microfones E por causa Da qualidade das câmeras Que a Samsung Trabalha muito bem Na questão das câmeras Dos seus aparelhos O Xiaomi Mi 9T Não fica tão atrás assim Mas ainda A qualidade No final Quando você vai ver O produto final A definição de imagem Dos Galaxy São melhores Pelo menos Na gravação de vídeo Câmera frontal Câmera frontal Também é outro detalhe Que é muito relativo O Xiaomi Mi 9T Por exemplo Você só vai notar Fotos melhores Se você utilizar o Gcam Tanto para o dia Quanto para a noite Até porque Os aparelhos da Xiaomi Tendem a deixar As selfies Mais esbranquiçadas Você fica meio esbranquiçado Nas selfies Coisa que não é normal Aí você tem que configurar A câmera manualmente Definir alguns padrões lá Ou então Editar a foto Posteriormente A captura Porque fica muito esbranquiçado Fica uma coisa muito estranha Coisa que você também resolve Se você instalar o Gcam O Gcam Despeço comentários Eu acho que já Todo mundo já conhece Esse aplicativo O Galaxy S9 Plus É outro aparelho Que também suporta o Gcam Ele tem o suporte Por causa do processador Que é o Snapdragon 845 Tem o suporte A Gcam Já tem a disponibilidade Você vai poder utilizar O modo noturno Tanto na câmera frontal Quanto na câmera traseira E as selfies São mais naturais São uma cor mais real Em comparação As capturas feitas Através do Mi 9T Porque as selfies Ali são mais naturais Dificilmente você vai precisar Fazer alguma edição Isso se você capturar foto Através da câmera nativa É muito difícil A gente comparar câmeras De smartphones Hoje da atualidade Porque você Dificilmente vai notar A diferença entre um e outro Geralmente os aparelhos Hoje estão oferecendo Qualidade de câmera absurda Até mesmo O intermediário O Redmi Note 7 Mano Se você souber fazer as fotos As fotos saem perfeitas Bateria Outro quesito Que a galera Viu muito em consideração Na hora de comprar um smartphone É a questão da bateria Aqui temos uma bateria Com capacidade de 4.000 mAh Você vai reclamar de que Um aparelho desse Intermediário Premium Com bateria de 4.000 mAh Você dificilmente Vai ver alguém Reclamar de bateria Tendo um smartphone Com bateria de capacidade Dessa né 4.000 mAh Então com relação A bateria O Mi 9T Não deve nada A ninguém mano Pode ficar tranquilo Com relação a bateria O Galaxy S9 Por outro lado Tem uma capacidade inferior Cerca de 3.500 mAh Que também não deixa a desejar Porque ele tem uma capacidade Inferior Que ele vai entregar Bateria No final do dia Menos que o Mi 9T Por ter uma capacidade superior Porque tudo vai depender Do seu uso Um dia você utiliza Muito mais o celular Outro dia nem tanto Um dia você faz Muitas ligações Outro dia nem tanto Então vai depender Muito do uso da pessoa Mas o Galaxy S9 Por ter o processador 845 Ele tem uma economia De bateria Melhor Se comparado Ao do Xiaomi Mi 9T Lembre-se desse detalhe Então é isso pessoal Esse comparativo Que eu quis fazer aqui Rapidamente De forma resumida Tentei ser objetivo O máximo possível Mas ainda assim O vídeo ficou mais De 15 minutos Não sei se depois da edição Vai ficar menor Mas enfim É isso que tem pra hoje Mas enfim Se você ainda tiver dúvida Se compra o Mi 9T Ou o S9 Plus Manda um direct Lá no meu Instagram Que eu vou tentar responder Se você tiver dúvida Entre esses dois smartphones Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima